Você está ouvindo F.A Produções, direto de Fortaleza, capital do Ceará, F.A Produções. Apresentação em direção, Fernando Arrins, levando ao mundo a palavra de Deus. F.A Produções. Muito boa tarde aos meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um culto de consagração online desta tarde. Hoje dia 17 de novembro, mais um dia que o Senhor fez para estarmos aqui mais uma vez na Tua Santa Presença. Para rendermos graças, honras, glórias e louvores ao nome do Senhor Jesus. Para você, meu amado irmão, minha amada irmã que vai chegando a esse momento, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E vamos chegando, povo de Deus, vamos chegando, cultuando conosco. E ficando conosco até as 16 horas, até o finalzinho do nosso culto de consagração online. Onde Deus vai falar profundamente ao meu coração e ao seu coração nesta tarde, em nome de Jesus. Mas antes de nós iniciarmos com a nossa oração inicial, antes de nós iniciarmos os nossos cânticos congregacionais. Eu quero aqui, desde já, anunciar os próximos cantores que vão cantar no nosso próximo culto de consagração online no dia 24 de novembro. Que são os nossos queridos cantores. A nossa querida cantora Clélia Porto. E também o nosso querido pastor Jonas Barbosa de Lima, lá de Pernambuco. Que também vai estar, também, cantando, quarta que vem, em nosso culto de consagração online, no dia 24 de novembro de 2020. Muito bem, queridos. E agora vamos fazer a nossa oração inicial para darmos início aos nossos cânticos congregacionais nesta tarde. Onde Deus vai falar profundamente ao meu coração e ao seu coração nesta tarde, em nome de Jesus. Vamos, neste momento, orar ao Senhor neste momento. Para que o Senhor abençoe a nós, nos dando um ótimo e abençoado culto na Tua santa companhia. Oremos ao nosso Deus. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de amor e infinita bondade, aqui estamos, Senhor. Mais uma vez, na Tua santa presença, para Te ter graças, honras, glórias e louvores ao Teu santo e glorioso nome. Avessei, neste momento, este culto de consagração online desta tarde. Que cada irmão, cada irmã, possa sair daqui edificado pelo poder de Deus e que tenha certeza de que teve um encontro com o Senhor. Fica conosco, nos dê um ótimo e abençoado culto na Tua santa companhia. Dá-nos da Tua graça. É o que todos já te pedimos e agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Graças a Deus, o vale agradecido seja o precioso e glorioso nome de Jesus. Vamos agora dar início aos nossos cânticos congregacionais desta tarde. Vamos começar com o primeiro hino de hoje. Primeiro hino, o título 78 Coroai o Rei dos Reis Que você, meu amado irmão, minha amada irmã, você possa cada dia coroar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos nesse momento entroar o hino 78 Coroai o Rei dos Reis Coroai o Rei dos Reis Eis que chefe tão glorioso é Jesus o bom Senhor Que lutou muito vitorioso para ser o Salvador Coroai o Vos Remidos Coroai o Rei dos Reis Coroai o Vos Remidos Coroai o Rei dos Reis Vim de todos coroá-lo nosso Salvador capaz Coroai o Vos Remidos Coroai o Vos Remidos Coroai o Rei dos Reis Coroai o Vos Remidos 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 Coroai o vós reivindos Coroai o rei dos reis Glória a esse nome do Senhor Vamos agora entoar o próximo hino 81 Lourores ao meu peito Vamos chegando meus amados irmãos e minhas amadas irmãs E ficando conosco até as 16 horas No nosso culto de consagração lá Hoje Deus vai falar profundamente ao meu coração e ao seu coração Ó vinde crentes em toa e louvores a Jesus Que para a nossa salvação foi morto numa cruz Seu sangue derramou, de tudo me lavou Mais salvo do que a neve me tornou O sangue, o sangue de Jesus me lavou Me lavou, o sangue de Jesus me lavou Me lavou, alegre cantarei Louvores a meu rei A meu Senhor Jesus que me salvou Conosco vinde vos une na guerra contra o mal E com o nosso Salvador em marcha triunfal A todos proclamar a graça e seu poder Seu sangue derramou pra nos salvar Mais uma vez, louvando O sangue de Jesus me lavou, me lavou O sangue de Jesus me lavou, me lavou Alegre cantarei Alegre cantarei louvores a meu rei A meu Senhor Jesus que me salvou O grande autor da salvação é Cristo o Salvador O rei dos reis, o redentor Jesus o bom Senhor Pois tudo vencerá, a vitória nos dará A glória salvos nos conduzirá Mais uma vez, o sangue O sangue de Jesus me lavou O sangue de Jesus me lavou Alegre cantarei louvores a meu rei A meu Senhor Jesus que me salvou Se esse fosse o desejo de dar louvores a nosso Deus Que tal sermos de Jesus agora? Vamos entoar o hino 94, o som de Jesus agora Cristo me tem fiel amizade Dele encontrei real liberdade Pois sobre a cruz minha alma comprou Dele portanto eu sou Sou de Jesus Sou de Jesus agora Meu é Jesus também Deu Ele é agora Deu para sempre, amém Cristo salvou-me, sinto em minha alma Grata a esperança e a mais doce calma Pra libertar-me, sinto em minha alma Pra libertar-me o preço pagou Meu para sempre, amém Quando perdido em dor e pecado Cristo salvou-me, fui libertado Minha vida eterna Jesus me salvou-me, sinto em minha alma Jesus me salvou-me, sinto em minha alma Deus me salvou-me, sinto em minha alma É prazer receberia Cristo Eu quero ouvir todo o povo de Deus Louvando o nome do Senhor A glória do Senhor se faz presente aqui nesse lugar É prazer servir a Cristo Nesta vida terreal Enche a vida de louvores De alegria divinal A prazer na vida por Jesus E afasta o coração do mal Cada instante é prazer Sob a mão do seu poder Pro viver com Cristo Há prazer real É prazer servir a Cristo Sob a Hundكون Sob a mão do seu poder Sob a mão do seu poder Pro immorto I revelar o salário Sob a mão do seu poder Sob a mão do seu poder Entrena-me P importar o seu poder Pois a quantência essas glória Assim querendo izar a Cristo Há prazer Sobre a mão do seu poder, no viver com Cristo, há prazer real. É prazer servir a Cristo, alegria perenal. Pois expulsa as trevas da alma, com a luz celestial. A prazer na vida por Jesus, que afasta o coração do mal. Distante é prazer, sob a mão do seu poder, no viver com Cristo, há prazer real. Glórias a Deus. Vamos agora para o último hino, 240 benditas segurantes. Que a cada dia seja o desejo meu e de nosso coração. Que a cada dia nós possamos reder sempre a Deus, honra e louvo. Que segurança sou de Jesus. Eu já desfruto bênçãos da luz. Sei que herdeiro sou de meu Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Glória a seu nome do Senhor. A palavra do Senhor nos fala que, no livro de João, capítulo 8, a partir do versículo 12, que vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada e também do que está na palavra de Deus, conforme baseado no livro de João, capítulo 8, a partir do versículo 12. Com esse pensamento, vamos todos juntos, com grande alegria, nesta tarde, para a glória de Deus. Então, é o hino de número 227, Luz Bendita, Luz Gloriosa. Que esse seja o desejo meu e de nosso coração nesta tarde. Que a cara de esta luz possa vir de Deus para a minha vida e para a sua vida, nesta tarde. Que bendita, que gloriosa luz, a minha alma vem encher. Mais intensa e bela que há do sol, veio em mim, Jesus, viver. Luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos altos céus. Só o crente goza esta luz, esta luz que vem de Deus. Sempre canta alegre seu louvor, quem possui a luz dos céus. Coz da faveu e celeste paz, dom gracioso só de Deus. Luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos altos céus. Só o crente goza esta luz, esta luz que vem de Deus. Vida nova, em santa retidão, tem os crentes em Jesus. Quem de perto segue o Salvador, nele tem poder e luz. Luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos altos céus. Só o crente goza esta luz, esta luz que vem de Deus. Luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos altos céus. Só o crente goza esta luz, esta luz que vem de Deus. Glórias a Deus. Pai querido, Pai de amor, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, na Tua santa presença, Senhor. Para te reder graças, honras, glórias e louvores ao Teu santo e glorioso nome. Abençoe o próximo momento que vamos iniciar, que é o momento dos dízimos e das ofertas. Que o Senhor, no Teu trono de graça, possa receber esses dízimos e essas ofertas como cheiro suave das Tuas narinas, Senhor. Fica conosco, abençoe os momentos que seguem. É o que todos já te pedimos e agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Graças a Deus, louvado e agradecido seja o precioso e glorioso nome de Jesus. A palavra do Senhor nos fala no livro de Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 10, um verso muito conhecido por todos os irmãos, que Com esse pensamento, vamos nesse momento ofertar ao Senhor, na beleza da sua santidade, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. E em atitude de gratidão, cantemos, quero ofertar. A palavra do Senhor nos fala no livro de Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 10, Quero devolver, quero entregar, tudo em fim de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão, quero ofertar e devolver a Jesus. Benção sem medida, benção de amor, quero entregar, tudo em fim de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão, quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o meu louvor, minha gratidão, quero receber o Espírito em mim. Posso ver o meu louvor, minha gratidão, quero ofertar e devolver a Jesus. Posso ver o meu louvor, minha gratidão, quero ofertar e devolver a Jesus. Fica conosco, abençoa os momentos que se seguem, é o que todos já te pedimos. Em nome do teu Filho amado Jesus, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Louvado e agradecido seja o precioso e glorioso nome de Jesus. Nós estamos aqui no nosso culto de consagração online com esses belíssimos LPs da nossa querida irmã Débora Miranda, do LP Caminhada, lançamento de 91, pela gravadora Voz da Libertação, aqui abrilhantando ainda mais aqui o nosso culto de consagração online dessa tarde. E aqui também esse belíssimo LP do nosso querido e amado pastor Armando Filho, por título Por Um Momento Só, lançamento de 1980, também pela gravadora Bom Pastor aqui, abrilhantando ainda mais aqui o nosso culto de consagração online dessa tarde. Eu quero dar aqui apenas dois avisos, meus amados e queridos irmãos. O primeiro aviso é que amanhã teremos o nosso programa Melodias Inesquecíveis trazendo o passado de presente para você, de 8 até as 10 da manhã, onde no quadro Minha Vida Meu Ministério estaremos contando a biografia e o início de ministério do nosso querido saudoso cantor Eliel Rosa. Nosso quadro Minha Vida Meu Ministério dentro do nosso programa Melodias Inesquecíveis trazendo o passado de presente para você. E o segundo aviso também é que domingo agora, dia 21, por conta do nosso passeio lá na Prainha, não teremos a nossa live de louvão na Minha Vozinhos que marcaram a época, mas domingo que vem, dia 28, se Deus assim permitir, teremos sim a nossa live de louvão na Minha Vozinhos que marcaram a época aqui na nossa programação da FIA Produções. São esses os nossos avisos de hoje e agora vamos para aquele momento onde vamos expressar a nossa gratidão ao Senhor através dos nossos pedidos e dos nossos agradecimentos. Eu quero aqui primeiramente começar agradecendo a Deus por mais esta rica oportunidade que o Senhor está nos concedendo de apresentarmos mais um culto de consagração online para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor Deus. E nas orações dos irmãos continuem intercedendo pela minha vida, pela minha família, pelos projetos da Igreja da Cidade Nova e também por toda a membresia da nossa Igreja da Cidade Nova. Vamos orar ao Senhor neste momento, agradecendo por estes pedidos e por estes agradecimentos que foram feitos aqui em nosso culto de consagração online nesta tarde. Oremos a nosso Deus. Pai querido, Pai de amor, aqui estamos mais uma vez, Senhor, na Tua Santa Presença para te agradecer por todos estes pedidos e por todos estes agradecimentos que foram feitos aqui no nosso culto de consagração online nesta tarde. Abençoe a cada irmão que ainda vai chegar neste momento e que vai receber uma parte de Deus para a sua vida nesta tarde e que nós possamos sair daqui avivados pelo Teu poder, Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito, Senhor. Fica conosco, abençoe as irmãs que se seguem, é o que tudo já te pedimos e agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Louvai-lhe agradecido, seja o precioso e glorioso nome de Jesus. E agora, para a honra e glória de Deus e para o deleito espiritual dos nossos amados e queridos irmãos, nós vamos ouvir um belíssimo louvor com o nosso querido cantor Carlos Alberto, louvando o nome do Senhor. Vamos ouvir o nosso querido cantor Carlos Alberto, louvando o nome do Senhor nesta tarde. Foi lá na cruz. Que eu senti o meu pecado, quando eu vi ali Jesus crucificado. Seu rosto meio, as suas mãos delaceradas, foi um grande preço que ele pagou por meus pecados. Foi aos seus pés e o meu fardo a me deixei. Sente o toque de suas poderosas mãos. E o seu sangue logo me purificou. E como a neve meus pecados estornou. Amém. 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 aos seus pés e o meu corpo ali bem cheio sente o toque das suas poderosas mãos e o seu sangue logo me purificou e como a neve meus pecados nos tordou muito obrigado meu querido cantor Carlos Alberto por ter louvado este belíssimo louvor que agradeceu ainda mais o nome do Senhor e agora vamos ouvir a voz de Deus através do nosso querido irmão Eduardo da igreja do Conjunto Ceará que ele vai trazer para nós uma breve reflexão da palavra de Deus que vai abençoar ainda mais a minha vida e a sua vida nesta tarde em nome de Jesus Gênesis capítulo 17 versículo 1 diz o seguinte quando atingiu Abrão a idade de noventa e nove anos apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe eu sou o Deus todo poderoso anda na minha presença e se perfeito aqui Deus revela a Abrão nesse caso nesse texto bíblico ainda não é Abraão é Abrão aqui Deus amigo revela a Abrão qual é o caminho da perfeição e todo o que crê em Deus está buscando conhecê-lo mais também recebe esta verdade ou seja a perfeição está em andar na presença de Deus nenhum mortal nenhum ser humano conseguirá ser perfeito andando nos seus próprios caminhos em seus próprios entendimentos a palavra de Deus em Gênesis 17 versículo 1 é uma recomendação clara de que precisamos andar na presença de Deus para sermos perfeitos essa palavra perfeito da ideia de alguém que é justificado constantemente não é uma perfeição de autossuficiência mas é alguém que é sempre justificado porque sempre está coberto pelo sangue sempre está em quebrantamento perante a face desse Deus mas na verdade você pode se perguntar o que é andar na presença de Deus queridos andar na presença de Deus é simplesmente se entregar completamente ao Senhor Deus é deixar Ele dirigir tudo completamente tudo de nossa vida vejamos o que diz Salmos 139 do verso 1 ao 12 verso 1 ao 12 Salmos 139 Senhor Tu me sondas e me conheces sabes quando me assento e quando me levanto de longe penetra os meus pensamentos esquadrinhas a palavra esquadrinhar tem a ver com examinar atentamente o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos ainda a palavra não me chegou a língua e Tu Senhor já conheces toda Tu me cercas por trás e por diante sobre mim põe a mão tal conhecimento é maravilhoso demais para mim é sobre modo elevado não posso atingir para onde me ausentarei do Teu Espírito você percebe que a presença de Deus está relacionado ao entendimento da pessoa do Espírito Santo para onde me ausentarei do Teu Espírito querido amigo irmão irmã para sentirmos e estarmos na Tua presença de Jesus já já vou mandar meu áudio e minha reflexão minha querida cantora guarde aí que vai ser bem certeza Aleluia se subo aos céus lá estás se faço a minha cama com no mais profundo abismo lá estás também se tomo as asas da alvorada ainda nos confins dos mares ainda lá me haverá de guiar a Tua mão compartilha minha querida cantora baianinha de Jesus nosso culto de consagração para todo o povo lindo aí de Castro do Paraná as trevas as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite até as próprias trevas não te serão escuras as trevas e a luz são a mesma coisa ninguém se esconde de Deus ninguém consegue fugir da sua presença ele está em toda parte quando Abraão recebeu essa palavra da parte de Deus ele recebeu um convite sublime de poder andar na presença do Pai do Filho e do Espírito Santo apenas quando Abraão completou a idade de 99 anos foi que Deus se revelou desta maneira Abraão já era um crente Abraão já cria no Senhor mas o seu relacionamento mudou quando o Senhor apareceu a ele e revelou o seu caráter revelou os seus atributos o Senhor Deus disse eu sou essa expressão eu sou diz respeito ao atributo de auto existência ninguém criou Deus quando o Todo-Poderoso disse eu sou Abraão tinha que compreender eu sou alfa e ômega na teologia o termo que se dá é aceidade queridos a auto existência ninguém criou Deus ele é o Deus dos nossos pais é uma atributa é uma característica peculiar da divindade este é o Deus que nós cremos eu sou é uma expressão que Jesus utiliza também nas páginas do Novo Testamento eu sou o Deus Todo-Poderoso esse Deus ele é o Deus Todo-Poderoso é o Todo-Poderoso também faz parte do atributo da divindade desse Deus você consegue agora imaginar que a presença ela revela a intimidade do caráter de Deus cristãos que cavam mais e se humilham na presença desse Deus que confessam seus delitos e abandonam um altar que querem uma renovação refazerem os seus laços e os seus votos são pessoas que tocam dentro da intimidade do caráter de Deus Gênesis 17 1 é o que Jesus está ensinando ao servo Abrão Abrão eu sou o começo e o fim eu posso todas as coisas inclusive posso fazer um voto uma aliança contigo e você comigo vamos fazer um pacto você sabe que em certa altura da vida de Abrão Abrão tem um nome alterado e essa alteração de nome é um marco espiritual na vida desse homem já idoso será que não chegou o momento ideal o momento do já o momento do agir desse Deus de aparecer para mim para você e se apresentar como alfa e ômega como Deus de alta existência um Deus todo poderoso o que Deus poderá fazer por nós o que Deus pode fazer por você irmão irmã ele vai dizer querido eu sou o Deus todo poderoso Deus pode fazer tudo anda na minha presença e ser perfeito Filipenses capítulo 4 versículo 6 ele vai completar esse raciocínio não andeis ociosos de coisa alguma em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração pela súplica com ações de graça andar na presença desse Deus é deixar Deus cimente de todo relatório diário de sua vida ora é verdade ele também tem um atributo da onisciência ele sabe de tudo mas ele é um Deus que gosta de se relacionar ele é um Deus que gosta de ouvir é um Deus que gosta de falar de verbalizar não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus essa expressão diante de Deus diz respeito a presença dele todas as nossas inquietações as nossas ansiedades os nossos pedidos precisam estar perante a face desse Deus a presença desse Deus diante do Senhor as vossas petições pela oração e pela súplica muito nós falamos sobre o aspecto da oração mas pouco falamos do aspecto da súplica nós temos a oração nós temos a súplica e nós temos o clamor são situações diferentes e Deus e Deus está dizendo vocês precisam estar na minha presença tudo precisa estar perante o altar vocês precisam orar vocês precisam suplicar uma intervenção é o ápice da sua oração com ações de graça dando sempre graças a Deus por tudo pelos momentos bons alegres de conquistas e pelos momentos também de dificuldades de desertos de provações Deus estará com o seu povo com você a presença dele estava com o povo de Israel durante todo o trajeto perceba que não foi Deus que abandonou o seu povo foi o seu povo que abandonou o Senhor estar diante de é estar na presença de estar na presença desse Deus veja o que o profeta Isaías no capítulo 55 versículo 8 ele descreve algo importante para mim para você porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos nem os vossos caminhos os meus caminhos diz o Senhor agora no novo testamento o princípio de permanecer nessa presença Jesus usa agora a ilustração da videira ele vai dizer em João 15 assim eu sou a videira verdadeira ou seja não existe outro Deus verdadeiro o meu pai é o agricultor ele é o mantendedor todo ramo que estando em mim todo ramo que estando em mim isso diz constância isso diz permanecer não der fruto ele o corta meus queridos como como o nosso tempo está está bem avançado nosso querido irmão Eduardo vai estar quarta que vem com essa mesma mensagem que vai abençoar ainda mais a minha vida e a sua vida nosso próximo culto de consagração online o nosso querido irmão Eduardo vai dar continuidade com a mensagem que foi ouvida só um pedacinho mas que quarta que vem ele estará continuando com a mesma mensagem que vai abençoar ainda mais a minha vida e a sua vida nessa tarde em nome de Jesus e agora para a honra e glória de Deus e para o direito espiritual dos nossos amados e queridos irmãos vamos ouvir a nossa querida cantora Margarida Carvalho interpretando uma linda canção composição de José Cleomi as provas passarão vamos ouvir a nossa querida cantora Margarida Carvalho louvar o nome do Senhor e após o louvor da Margarida Carvalho estaremos fazendo a nossa oração final para concluir o nosso culto de consagração online nesta tarde tudo eu sinto irmão contigo a tua dor a tua visão eu choro meu irmão contigo quando estás em tripulação eu ouço em todos os lamentos e em momentos contas para mim e parte meu coração se as forças vão te chegando ao fim não tem mais então querido Jesus Cristo está contigo é ele o teu amigo ele a solução ele mais sofreu por nós por que choras tanto assim nem tudo chegou ao fim as provas passarão ele mais sofreu por nós por que choras tanto assim nem tudo chegou ao fim as provas passarão eu vejo em teu sofrimento a qualquer momento professas de Deus cumpri-se tão literalmente o teu talento que Jesus te deu eu vejo à frente o ministério que é o mistério deste teu sofrer se é tão longa aprovação gozo gozo e paz virão ao amanhecer não tem mais irmão querido Jesus Cristo está contigo é ele o teu amigo é ele a solução ele mais sofreu por nós por que choras tanto assim nem tudo chegou ao fim as provas passarão ele mais sofreu por nós por que choras tanto assim nem tudo chegou ao fim as provas passarão muito obrigado minha querida cantora Margarida Carvalho por ter louvado esse belíssimo louvor que agradeceu ainda mais o nome do Zé vamos orar nesse momento para concluir o nosso culto de consagração online desta tarde oramos ao nosso Deus pai querido pai de amor estamos aqui mais uma vez para te agradecer por mais este culto de hoje concluído para a glória de Deus abençoe a cada irmão a cada irmã que participou que recebeu do Senhor uma parte uma parte abençoada que abençoe ainda mais a minha vida e a sua vida fica conosco nos dê uma ótima e abençoada quarta-feira de paz na tua santa companhia e que o Senhor nos abençoe grandemente em nome de Jesus fica conosco dá-nos a tua graça é o que tudo já te pedimos e agradecemos em nome do teu filho amado Jesus aquele que vive e que reina para todos sempre amém e graças a Deus muito obrigado a todos vocês meus amados e queridos irmãos pela presença de todos vocês aqui em nosso culto de consagração online Deus abençoe a vida de cada um de vocês grandemente e até quarta-feira que vem se Deus quiser em mais um culto de consagração online para a glória de Deus e que Deus os abençoe em nome de Jesus muito obrigado pela presença de todos vocês meus amados e queridos irmãos que Deus os abençoe grandemente em nome de Jesus e até quarta-feira que vem se Deus quiser para mais um culto de consagração online para a glória de Deus Deus os abençoe grandemente continue ligado na nossa programação da FA Produções que a gente volta a se encontrar agora amanhã em nosso programa Melodias Inesquecíveis trazendo passado de presente para você de 8 até as 10 amanhã marque na sua agenda chame mais irmãos vem chegando vem compartilhando vem dando ar da sua graça e ficando conosco amanhã de 8 até as 10 amanhã em nosso programa Melodias Inesquecíveis trazendo passado de presente para você lembrando os irmãos que este culto vai estar disponível logo mais lá no nosso canal oficial do YouTube da FA Produções se inscrevam lá e ativem o sininho de notificações até quarta-feira que vem em nome de Jesus Deus quiser ele assim permitir Tchau Tchau Abertura